Vou voltar para casa, acabei de sair da clínica, na areba normal, sangramento aparentemente não é nada de anormal, e o cara passou uns remédios, o otorrino passou uns remédios para mim, cara, 6 reais de estacionamento, 3 reais cada meia hora, aí coitado, o menino ainda me deu o troco errado, cobrou 3 em vez de cobrar 6, eu fiquei uma hora lá dentro, ele cobrou 6, falou que era 6, mas na hora de tirar o dinheiro de verdade, tadinho, tirou 3 só, aí devolvi o dinheiro a ele, né, falei para ele que ele tinha me dado o troco errado e devolvi o dinheiro para ele, certo é o certo, bom, Tapagóip Mirim agora, aqui é um bairro chamado Agriões, aqui em Três Ovos, cara, esse bairro é bem legal, é um bairro que eu moraria, tranquilamente, ele é bem no centro, mas ele não é na rua principal, então acaba se tornando um bairro agradável de ficar, morro daqui de cima que tem bastante forte, lá em Guapim Mirim tem dois e cara, eu tomei bolado com os dois, um eu não abasteço que é um no centro da cidade, a Blablaná assim que pegou a Krypton dela, abasteceu lá, cara, depois a gente tirou quase metade era água, não sei se eles estavam com vazamento na época, se ainda estão, se não estão, só sei que perdi totalmente a confiança de botar lá, aí agora, vamos ver qual é, do posto novo abriu uma Ipiranga na entrada, mas, cara, não estou sentindo firmeza o combustível dos carros, estou achando que está queimando muito rápido, e eu abasteci em um posto diferente, e a minha tocada é sempre a mesma, e começou a não dá a durar um pouco mais, tem alguma coisa errada, pode ser a impressão, ai cachorro louco, pode ser a impressão, mas, que tem alguma coisa estranha, tem, então estou evitando abastecer lá, até que eu tire essa cisma, aí por via das dúvidas, não vou abastecer no Ipiranga aqui em Trezópolis também, porque, né, provavelmente é abastecido pelo mesmo, talvez até pelo mesmo caminhão, deve fazer a mesma rota aqui, vou abastecer no outro que está ali na frente, que eu nem lembro, mas eu acho que é BR também, aqui ó, quem não conhece Teresópolis, essa curva aqui é conhecida como curva do sabão, então quando vocês vieram em Teresópolis e falam de curva do sabão, vocês já sabem onde é, olha o Porsche ali ó, tá vendo o quadradinho de concreto, olha o outro ali também ó, porque ó, de vez em quando umzinho senta a cara ali, normalmente de carro, mas o pessoal de motos também de vez em quando se arrebenta, e normalmente vai de cara no Porsche, né, por isso que o Porsche está todo remendado ali e todo protegido vamos aqui, vamos aí, o Tornadinho, XRE, compraria o Tornadinho para a Uandai como segunda moto? Compraria, ah, eu costumava abastecendo esse Ipiranga aqui, mas é o que eu falei, como eu estou evitando o Ipiranga de Guapi? Vou evitar esse aqui também, vou botar aqui no próximo aqui, qual é esse aqui? Não é BR não, né, acho que eu vou deixar pra 583, deixar pra abastecer lá na serra, o da serra eu acho que é BR combustível dá até lá, a gente abastece, depois faz o joguinho e mete pra casa também assim, pra cá agora não tem mais poste de combustível não, tá? Lembra aqui ó, o bracinho do alto saindo de Terezópolis só tem poste de gasolina no centro, chegou aqui esquece se quem abasteceu, abasteceu, quem não abasteceu, não abastece mais Enrolado, fechou a parada toda Ruim de roda, ruim de roda, ruim de roda, né? O cara já podia ter saído há muito tempo, mas tá lá agarrando trânsito fazer o quê? Tem gente que dirige teimoso meu louco O sinal aqui é muito doido ó, porque ele é vermelho pra quem entra e é verdinho pra quem vai direto Então, nós que vamos direto, está verdinho Só que quando você olha de longe assim, se você olhar só a cor, você acha que tá fechado pra você, né? Esse horário o pessoal costuma sair do trabalho, tem que tomar cuidado, tá todo mundo doido Tem que ficar duro pra chegar em casa, mas esquece que pra você chegar em casa você tem que ir na paz Aí nós é que temos que ficar de olho, senão sobra pra gente Engraçado, esse meu capacete tá entrando um vento, cara Não é aqui no... na parte aqui do... que entrar pra desembaçar Nunca sei quando tá aberto ou quando tá fechado Nunca sei quando tá aberto ou quando tá fechado Não lembro se é pra cima ou pra baixo Na teoria, pra baixo abre, né? Tô confiando na moto De que a reserva tem 4 litros O bom é que agora descendo O consumo é muito baixo, né? Graças a dia, ó Cidadezinha iluminada lá embaixo O dedo de Deus tá pra ver aí, só o contorno dele Bonito, né? E a cidade iluminada não tem coisa mais bonita, né, cara? Não deve dar dano pra ver qual dos farotes do carro E aqui tem que ficar de olho, porque os afobadinhos começam a não ter paciência de esperar Opa, tá parado aqui, né? E aí começa a invadir pista E os caras são grandes, né? Nós de moto somos pequenininhos e a gente cabe em qualquer lugar Não tem que ficar de olho, né? A turma de carro não, né? É, acho que eu não vou abastecer aqui também não Vou deixar pra abastecer em parada modelo Vai dar, vai dar Vamos na ferro Vamos na ferro Aqui, ó Tá dando cem quilômetros colitos Ah, você não gasta nada, cara Impressionante, né? Descendo a 44 Rapaz, o sininho guardião Já ouviram falar no sino guardião? Vou fazer um vídeo sobre ele qualquer dia desse Isso, o Duarte colocou um Me presenteou, né? Com um E aí tem uma lenda Conta desse Sino guardião Que eu vou contar pra vocês No próximo episódio Mas é o bichinho Rapaz, barulho mentinho, rapaz É a função dele É fazer barulho mesmo Tá claro, né? Por isso que ele é um sino guardião O bichinho fica aqui berrando que só ele E voa a serra toda ouvindo ele Muito legal Olha, aquela lá gosta de se arriscar, pô Tá cortando na escura Vou ver arriscado, né? Olha aí, turma O nome do transporte Transporte sem fúrios Será que é? Confiável? Esse cara precisa botar isso no nome Sem ser confiável não, hein? Sem fúrios Tá certo Aqui na entrada de Guapi Tem um radar de 50, né, galera? Não se esqueçam quando vierem aqui pra serra, tá? 50 Nada de dar mole aqui Não vou correr, obviamente Porque, né? Não sei como é que tá o combusto tá aqui dentro Tem que dar pra eu chegar no posto e ter que parar da modelo Nem sei quanto tá o litro da gasolina ali, cara Vi posto aqui no Rio já a 6 reais Devia ter entrado naquele BR lá em cima Devia ter entrado naquele BR lá em cima Esse aqui recebe gasolina da Shell Só no sapatinho 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 Não gosto de pagode Não gosto de sertanejo Não gosto de funk Mas não tem jeito, né, rapaz Não tem... Ele tá fluendo um coco E tem a ver com o dito popular Então... A gente não esquece Aditivada Tudo bem? Aditivada? Tem? Enche pra mim, por favor